Sentimos que nossa história é muito longa e que o futuro é ainda mais extenso. Pensamos no que está por vir, lutando para superar a crise geral do presente. Somos otimistas, acreditamos na liberdade e no progresso social. Somos internacionalistas, inspiramos uma nação humana universal. Não desejamos um mundo uniforme, mas múltiplo. Desta maneira, não queremos que nossas vidas sejam controladas por governos, empresas ou acordos econômicos. No programa de hoje, vamos debater sobre as eleições no Peru e o TPP. Roda a vinheta. Olá, eu sou o Reis e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje, vamos debater as eleições peruanas que ocorreram no último dia 10 de abril, no último domingo. E o TPP, que é o Tratado Transpacífico, que está dando o que falar aí no mundo. E no programa de hoje, temos a presença de Breno, do Justificando. Também de Vanessa, do Aperamundi. E do Gunter, da Presença Brasil. Então, para a nossa rodada, um minuto para as considerações iniciais. Vamos lá, Breno. Bom, olá a todos. Gostaria de agradecer o convite. Cumprimentar o Regis, a Vanessa, o Gunter. E já que a gente está falando das considerações iniciais, vamos partir de um pressuposto bem básico. Bom, a gente vai discutir a eleição no Peru. O Peru, país sul-americano, foi decidir, nesse domingo, quem irá para o segundo turno. Então, a importância disso, além de ser um país com mais de 23 milhões de pessoas, o Peru é um país muito importante comercialmente com o Brasil. Ele circula mais que 3 bilhões por ano entre mercadorias e demais negócios com o nosso país. E ele apresentou para o segundo turno um cenário com a filha de um ditador famoso dos anos 90, do Peru, Alberto Fujimori. A filha dele chama Keiko. E a candidata, entre aspas, da esquerda, Veró. Então, essa é a questão principal. Mas antes dessa questão principal, você tem um cenário sul-americano muito comum. que está acontecendo o seguinte, a gente teve uma época na América do Sul, que era a época dos piratas do Caribe, que foi o auge dos regimes de esquerda. Então, teve Chávez, teve Lula, teve Rafael Correia e teve Evo Morales no seu auge. E, bom, foi um marco nosso no continente, mas agora está tendo um movimento de fortalecimento dos regimes de direita na América do Sul. E o Peru é um desses países e a gente vai conversar sobre isso. Um minuto, Verena. Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigada pelo convite também. Bem, eu só queria complementar um pouco aqui o cenário que o colega colocou, que o Peru, de fato, ele é muito importante e eu acho que essa eleição, ela traz um pouco um diferencial com relação ao que ocorreu nos outros países, que é o segundo turno entre dois candidatos de direita. Então, você tem a Keiko Fujimori, que representa toda a herança do Fujimorismo, dessa ditadura que teve nos anos 90, foram 10 anos de ditadura. E você tem, do outro lado, o Kuczynski, que é um homem ligado ao capital internacional, aos bancos, ao Banco Mundial, ao FMI. E isso é muito interessante. Outro dado importante é que, com o presidente Mala, que foi eleito com uma tendência à esquerda, então foi eleito com votos da esquerda, a esquerda se desmoralizou um tanto, porque foi um governo que não contemplou as demandas sociais, que não fez jus ao voto das urnas. Então, teve um desencanto muito grande com a esquerda, e isso foi sentido na candidatura da Verônica Mendoza, que é da Frente Ampla, que saiu do começo das eleições com um traço nas pesquisas. Então, ela sequer era comentada na televisão, sequer apontada nos panoramas eleitorais, porque ela era um traço. Com a saída de dois candidatos importantes da contenda, por irregularidades, e a ampla campanha que ela fez no interior do país e tudo, corpo a corpo com os eleitores, ela cresceu, assim, teve um crescimento vertiginoso. Então, terminou com 18%, e muitos acharam, de fato, que ela poderia chegar ao segundo turno. Só que não. Então, o cenário que a gente tem hoje no Peru é um congresso fujimorista, então, a maioria dos congressistas são aliados da Keiko, e mais você tem também a Frente Ampla com um cenário bastante interessante, que eles conseguiram 21 votos. Então, vai ser uma forte, isso é importante, a terceira maior no congresso. E, bem, a gente conversa mais sobre isso. Agora eu vou ter um minuto. Vamos lá. Eu acho que o que chama mais atenção, realmente, é como vai se repetindo, né, nos diversos países, nas últimas eleições, como realmente os ventos, tem um ciclo mesmo, né, de volta, assim, dos personagens meio nefastos do passado. E uma roupa meio nova, né, a Keiko, ela representa, digamos, uma... essa coisa dos podemos de direitas, né, os cidadanos na Espanha, lá no Peru, assim, ela representa roupa nova numa cobra velha, né, que troca de pele, assim. Eu acho que uma das coisas que precisa ressaltar, para quem, às vezes, não conheceu a história do Peru, foi também um episódio lá muito conhecido da esterilização, né, isso eu acho que marca bem essa linha, né, de perseguir os pobres, essa linha de política meio higienista, que eles começaram a esterilizar, né, milhares de mulheres, pobres, indígenas. O pai da Keiko. O Alberto Fujimori, claro. E agora ela trata meio que de maquiar um pouco esse problema e tal, porque isso é uma coisa que volta agora, com muita força, né. Enfim, vai ter mais para falar, é. Bom, então agora a gente vai passar o insert, né, que a nossa produção preparou de um minutinho. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acho que o Fujimori, tanto quanto a Keiko, eles ganharam uma batalha de comunicação, então eles ficaram com uma imagem muito aliada à segurança econômica, mas também ao combate a um específico grupo peruano que chama Sendero Luminoso. Que seria, é muito diferente, mas para quem não está muito entendendo qual é o assunto, seria como se fosse as Farc, só que no Peru. E nesse sentido do Sendero Luminoso foi onde o Fujimori fez a sua plataforma de campanha e conseguiu. Tanto quanto aqui no Brasil você fala, tem muita gente que pensa, ah, na ditadura que tinha ordem, ah, na ditadura que não sei o que, não sei o que lá. Ah, o Fujimori ganhou essa batalha de comunicação de, ah, na época do Fujimori eles venceram o terrorismo, etc, etc, etc. E a Keiko nada muito nessa onda, então ela ganha uma batalha de comunicação pela segurança, ela ganha uma batalha de comunicação pela estabilidade política do país e ela de uma forma como o Sendero, ele é associado a uma imagem de esquerda, ela ganha uma batalha por se dizer de direita. Ser de esquerda no Peru, dizer-se de esquerda no Peru é diferente de dizer-se de esquerda no Brasil. No Peru ainda há essa carga muito negativa, tanto que o Mala, o Olanta, que ganhou com uma plataforma de esquerda, no poder ele sempre tentou se desvincular desse, dessa, desse, aspas, no caso peruano, desse estigma. E, enfim, eu acho que há o favoritismo da Keiko, passa por uma série de fatores, mas também, óbvio, como aqui no Brasil, o apoio de uma grande mídia e o apoio de uma imagem aliada a uma imagem de direita facilita bastante. É bem por aí. E, assim, uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar quando a gente tenta entender um país vizinho ou um país que, enfim, não o nosso, né, é que a gente, para olhar para esse país, a gente tem que se desvincular um pouco da nossa, enfim, tradição, da nossa cultura política para tentar entender o que acontece lá. Porque parece muito raro, assim, muito estranho, né, que a filha de um ditador se postule candidata e que tem um monte de votos dessa forma. E, no caso, o pai dela está preso hoje. Não é uma situação como aconteceu aqui no Brasil, que ela teve anistia e ficou meio que tudo por isso mesmo. Não, ele está preso, condenado pelas atrocidades que cometeu, pelos crimes de lesa humanidade e pela corrupção durante o seu governo. Só que tem outros fatores que são esses fatores que, muitas vezes, a gente não consegue entender vendo de fora. Que são, por exemplo, eu estive no Peru recentemente, justamente para as eleições, e conversando com muitos intelectuais de esquerda, o que eles relataram é uma coisa bastante impressionante. O que que acontecia? O Fujimori, ele era o presidente, mas ele tinha como aliado o Valdemiro Montesinos. Valdemiro Montesinos, que era quem de fato governava. Então, enquanto o Valdemiro estava lá no gabinete cuidando das burocracias, Fujimori estava nas ruas, estava nos povoados, nos menores, nos pequenininhos, e estava fazendo o quê? Estava inaugurando escola, estava inaugurando estradas, ruas. Então, isso ficou muito marcado na memória coletiva dessa população, de que ele esteve ali e que ele fez coisas para essas pessoas. É óbvio que isso fazia parte de um plano muito maior, entendeu? Que era maquiar uma realidade. Mas, para essas pessoas, era exatamente isso que acontecia. Então, hoje, quando você chega e pergunta para pessoas, às vezes, mais pobres, de bairros mais distantes, é isso que eles falam. Vou voltar na Keiko, porque a Keiko visitou o meu povoado. E a Keiko passou cinco anos, desde a última campanha que ela concorreu com o Mala, até agora, indo de povoado em povoado, conversando com as pessoas, enfim, estando presente nessas comunidades. Então, é uma coisa, assim, enfim, diferente do que a gente vê aqui, né? Mas que explica muita coisa. Explica porque, mesmo na população mais pobre, ela tem uma grande adesão. Embora também tenha a maior rejeição entre todos os outros candidatos. É interessante essa coisa da rejeição, porque tiveram várias marchas que eram contra a Keiko, né? Que é uma coisa até meio estranha, uma marcha contra um candidato, para ver o grau de repulsa que gera. Eu também acredito que existe realmente essa coisa, que a gente chama de golpe midiático, né? Que, mal ou bem, quem, vamos dizer, está bem alinhado com os meios de comunicação, consegue converter as narrativas, consegue converter a cabeça da população em boa medida. Mas, também acredito que as novas gerações, eu digo assim, a juventude em peso, não apoiou a Keiko também. Isso é algo que, bom, ainda estão acabando aí o censo eleitoral, né? Para ter uma coisa mais acurada. Mas fica muito visível nas marchas, né? Fica muito visível nos comícios, quando você dá uma olhada, você vê. Não é muito diferente de outros países também. Então, é interessante também, quanto mais desce a faixa etária, menos as pessoas acreditam na mídia tradicional. É uma coisa de se notar. Em todas as partes, né? A gente poderia achar que é só aqui no Brasil esse fenômeno, mas isso, em todos os lados, é meio parecido. Eu acho que as pessoas terminam apoiando monstruosidades ou, enfim, roupa nova em cima dessas monstruosidades, que no caso a Keiko representa uma renovação de uma monstruosidade que foi o pai dela, pela insegurança e pelo fato dessa posição que esse tipo de candidaturas e pessoas passam de serem muito fortes, serem muito firmes. Se a gente for traçar um paralelo, por exemplo, com a eleição na Argentina, ninguém lá achava que o Macri era muito bonzinho. Mas votaram no Macri porque ele, como dizem os argentinos lá, ele é pica-grossa. Ou seja, ele é machista, mas tem a ver com essa coisa de ser mais firme. Aqui, por exemplo, mal ou bem, se agora a coisa está se mantendo, vamos dizer, a esquerda está conseguindo se manter um pouco, vamos ver agora o resultado da eleição do impeachment e tal, da votação, mas é porque também a direita está se pondo mais firme. Porque às vezes a esquerda está se pondo mais firme. Porque às vezes a direita se põe firme, a esquerda se põe também muito cheio de TTT. As pessoas estão numa insegurança, seja emotiva, seja econômica, seja de várias ordens. E aí vem um louco desse e arrasta, né? Eu não sei, é uma interpretação. Analisando, quando a gente começou a fazer a pesquisa para a pauta e tal, e ver isso que vocês três colocaram, eu achei muito interessante. A questão do Fujimori, do pai, que ele vai trazer essa ideia de ordem, isso que a Keiko está buscando também, com outro sendeiro luminoso. Você falou da Keiko, que ela foi visitar os povoados e as novas gerações. E as novas gerações acho que passam por esse crescimento da Verônica, entendeu? Porque assim, ela saiu do traço para 18% no final. Cara, isso é muito interessante, a gente começar a pensar essa análise, pensar essa coisa. Você coloca, da direita está crescendo na América Latina também, porque os governos de esquerda já estão há muito tempo. Mas acho que além disso, essas novas gerações estão buscando um novo caminho, elas estão buscando fazer algo diferente. E acho que a gente pode começar a análise a partir disso também. O que essas novas gerações vêm buscando? O que elas querem? Tanto que a gente vê fenômenos no Brasil, em Roma, crianças ocupando escola no Chile, já faz isso desde 2006, com a Revolução dos Pinguins. Então, essa nova juventude, acho que elas estão buscando e quais seriam as soluções que a gente pode estar pensando e ajudando. O crescimento da Verônica, para mim, pessoalmente, acho que foi muito interessante. Sair do zero, do traço, e chegar a 18% no final das eleições. E outro assunto, acho que a gente poderia também começar a colocar aqui, é a questão do Tratado Transpacífico, que está gerando aí uma discussão, a gente pesquisando isso também, viu? Mas, daí, eu falo daqui a pouco. Mas, para você, daqui a pouco... Fala, fala nessa. Bom, essa história do Tratado Transpacífico é um acordo de livre comércio entre diversos países do Pacífico. E, bem, esses acordos de livre comércio, principalmente com um gigante como é os Estados Unidos, qual é a consequência disso? A consequência é que, para o trabalhador, para as pessoas desses países que são parte desse acordo, isso é muito nefasto. Porque, quando você entra numa parceria desse tipo, em que você não tem proteção, em que você não pode, enfim, defender a sua indústria, defender a sua própria produção, você tem ali o que? Uma avalanche de produtos internacionais e você tem uma precarização ainda maior do trabalho. Então, você vai... Para você tornar o seu produto competitivo, como o de uma grande potência, você precisa precarizar, você precisa reduzir ainda mais. E vamos lembrar que os Estados Unidos, eles produzem muitas coisas utilizando as maquiladoras. Então, chega no México, tem ali uma fábrica inteira, paga preços, enfim, irrisórios para os trabalhadores ali, mas o produto vem com selo Made in Estados Unidos. Então, a competição que você vai ter com uma empresa dessa, enfim, é completamente desleal. Mas o que preocupa muito também, dentro desse tratado, é a questão das patentes. Então, principalmente de medicamento. Então, por exemplo, o sistema que a gente tem hoje no Brasil de remédio genérico, que barateou muito, que todo mundo aqui, que, enfim, compra remédios na farmácia sabe, genéricos baratearam muito o preço dos remédios. Esse tipo de coisa se torna inviável em um tratado transpacífico. Porque você vai ter as patentes que elas são inquebráveis, né? Você, enfim, não pode quebrar patente no seu país. Você tem que respeitar a patente de todos os países do tratado. E isso gerou grande repercussão e é um dos assuntos, assim, que mais preocupa. Claro que a questão do emprego e todos os outros preocupam, mas quando você tem uma interferência de um outro país nesse nível, é uma perda da soberania. Não é só a questão dos remédios, mas essa é uma das mais importantes, mas é uma perda mesmo da soberania. Então, você não legisla mais sobre o seu país. E tem essa questão também que está sendo um pouco colocada, que as leis do país, elas vão ter que passar por um acordo geral para poder aprovar esse tratado, por uma reformulação de diversas leis. E o que surpreende, assim, é que as empresas poderão processar os países, né? Isso ficou na minha mente, assim, como uma empresa pode ser maior que um país, assim. As empresas já são maiores do que os países há muito tempo. A questão é que... Bom, vou pegar uma carona no seu comentário. Patente, apenas vai para quem está muito por fora do assunto, patente significa que, por exemplo, essa xícara aqui foi supostamente alguém que criou e toda vez que eu compro essa xícara esse alguém ganha dinheiro. Então, a patente é de um país, tá? Então, vamos lá. Tem um economista muito famoso, ele chama Stiglitz, Joseph Stiglitz, e ele vai fazer a obra dele da última década exatamente contra essa patente, porque, da mesma forma que você... De um lado, você tem um lado ético, tal, que o premiar quem o inventou, ela é um sinônimo de muito atraso para as nações subdesenvolvidas, assim, porque elas não conseguem evoluir, porque elas não conseguem bater o preço da patente, elas ficam sempre subservientes. Sendo que as nações grandes, quando, para ficarem grandes, nunca obedeceram o processo de patentes. Então, a patente é uma questão mundial extremamente complicada. E se você tem, de um lado, o Peru e, de outro lado, os Estados Unidos, é ridículo, é ridículo o grau, o descompasso que é sentar os dois numa mesa de negociação. Sou eu jogando poker, para quem tem dificuldade de entender, sou eu jogando poker com duas fichinhas contra alguém com um império de fichas. Eu nunca vou conseguir bater essa pessoa. Então, é... Bom, voltando, peguei carona nisso daí e voltando. Isso forma empresas, empresas muito mais fortes do que países e elas já são a... Bom, enfim, desde que existem países e empresas, elas são mais fortes. E é isso. Essa coisa do acordo transpacífico, alguns, inclusive, estão chamando de a nova alca. É interessante, porque é o novo... A nova cavalo de Troia que os Estados Unidos inventou para continuar com a sua tentativa de formação de império global. Então, é meio curioso, porque antes você tinha uma coisa por contiguidade geográfica. Você formava uma região e tentava dominar aquela região. Então, os Estados Unidos começou a tentar fazer isso com a alca, que seria todas as Américas, sob o jogo dos Estados Unidos. Como não deu muito certo, sobretudo por causa dos chamados piratas do Caribe, que o Breno comentou. Não, achei legal, achei legal. Sobretudo por conta desses novos governos um pouco mais progressistas na região, que barraram a alca, além da mobilização popular, enfim. Daqui, eu acho... Eu e o Regio, eu sei que a gente está, mas daqui a gente se devia estar também na época da alca, tentando barrar. Então, assim, você tem agora o acordo transpacífico, que é uma coisa muito pior que a alca, que nem a bomba de hidrogênio e a bomba nuclear. É 10, 20 vezes pior. Eles vão mudando de nome, vão mudando de figura para tentar mascarar, mas é muito mais... Os países que aderem a esse acordo ficam muito mais amarrados do que os que antes na alca. Você fica muito mais dependente não só da legislação internacional, mas inclusive dos tribunais internacionais. Muitas decisões começam a ser... Enfim, você fica muito refém, né? Como o Regis falou, de repente países serem processados por multinacionais, com a tendência das multinacionais ganharem todas, né? E o mais louco, eu acho que... Eu gostaria de ressaltar isso, que já não é uma coisa só nas Américas. Eles pegam gente agora de todas as partes do planeta, países que não necessariamente estão um do lado do outro, que nem antes. Então, um país aqui, outro no outro continente, vão fazendo uma espécie de império mais fragmentado, porque não deu certo de fazer por contiguidade. Não, eu vejo, sim, que isso, né, tá pra... Não sei, os Estados Unidos estavam quebrando, eu acho que foi uma forma que os Estados Unidos encontrou pra poder começar a crescer novamente engessando os outros países. Porque, assim, se ele participa do TPP, ele não pode participar de nenhum outro bloco econômico. Não é? Então, por exemplo, se o Brasil quiser participar da TPP, ele vai ter que sair do Mercosul e participar do TPP, só que ele vai ficar muito mais engessado, porque ele só tem que comercializar com os países que estão dentro do TPP. Então, é uma coisa louca, cara. Tipo, pra fechar. Mas acho que aí isso dá pra um outro programa também, esse debate. Infelizmente, o tempo não para. Então, agora a gente vai pras considerações finais. Então, um minuto pra cada convidado. Começando, vou mudar a ordem pelo Gunter e Vanessa. Bom, considerações finais é que a gente acredita que, apesar dos ventos estarem soprando à direita, no meio desse vendaval, abre futuro. Saber que tem umas gerações que nessas estão ocupando as escolas de São Paulo, ano passado de São Paulo, agora esse ano no Rio, em Goiás. Pessoal, juventude fazendo uma movimentação fortíssima lá todos os dias, nas ruas lá no Peru. Aproveito eu fazer um convite que a gente vai ter um encontro da presença lá no Peru, um encontro internacional que vai ser dia 22 de maio. Dia 22 de maio. A gente vai mandar uma delegação lá em Lima. Vai ter um encontro lá, vai ser bem legal. Eu acho que, eu não sei exatamente quanto que é o segundo turno lá, mas acho que dia 5 de junho. Ah, então a gente ainda vai pegar uma movimentação brava lá, poder até trazer umas informações em primeira mão aí. Estão convidando aí que pessoas queiram somar na delegação. E, bom, e apesar dos vendavais, a gente acredita nessa brisa nova aí da juventude que abre um respiro. Bom, primeiro que, poxa, parece que é muito tempo, mas passa muito rápido. 30 minutos. Bem, eu concordo perfeitamente com o Gunter. Acho que realmente a gente tem aí eventos novos, a juventude. e acho que cabe a nós, enquanto latino-americanos, que somos, os brasileiros e também, enfim, os argentinos, os peruanos, os paraguaios. É que a gente esquece aqui no Brasil. Mas é sempre bom ressaltar a nós, latino-americanos, nós brasileiros, latino-americanos, a gente precisa repensar muitas coisas e uma delas é o nosso fazer político. Então, não é à toa que a direita, ela está avançando no continente. Ela está avançando numa brecha deixada pela esquerda. E eles estão se articulando não é de hoje, eles estão se articulando há mais de dez anos. Então, isso que a gente está vendo, se a gente for pensar, um pouco, a gente ficou muito acomodado com os governos progressistas. Então, parecia que ter um Chaves, ter um Kirchner, ter um Evo Morales, um Corrêa, já havia nos salvado de tudo. Ah, não, então tá bom, agora nós vamos fazer nossa segunda independência e vamos caminhar todos unidos e juntos. Mas não. Então, a esquerda se desarticulou, então a esquerda está hoje, enfim, batendo cabeça, em muitos desses países. E no Peru, isso está bem, enfim, é bem evidente isso. Então, tinha um governo que supostamente era de esquerda, esse governo se voltou para a direita, a esquerda se desarticulou em torno da Verônica para ter uma rearticulação de vários partidos para fazer a candidatura dela vingar. Foi um difícil trabalho, foi bastante árduo, ela teve que, enfim, fazer uma ampla negociação com esses partidos porque eles não queriam apoiá-la por questões, enfim, de ideologia de cada partido. conseguiu, houve um movimento da juventude, houve um movimento de massas muito interessante, de rua, contra o TPP, contra a Keiko e a favor da Verônica. Agora, a gente tem que ver como é que esse movimento se sustenta num país dominado pela direita. Se for a Keiko Fujimori, a gente vai esperar mais repressão, vai esperar um governo muito menos democrático. Se for o Kucins, que a gente não sei exatamente o que esperar, pode ser que ele tenha que compor, não sei se a Verônica aceitará compor com ele, provavelmente não, porque ele precisa, para ter base, o Fujimori tem 65 deputados e ele tem 23. Então, ele vai precisar de uma base para governar. Talvez não seja tão repressor, mas, enfim, ainda assim, é um governo de direita. Então, como é que esses movimentos de esquerda vão se articular para fazer a resistência, para chegar na próxima eleição, que são daqui a cinco anos, e fazer frente e trazer um projeto popular que, enfim, contemple os povos peruanos. Bom, agradecer o convite, parabenizar, fica muito difícil falar depois de você, você é brilhante. Então, vou agradecer a todo mundo e vou dar uma de glória a Pires aqui agora. Não posso opinar, mentira, brincadeira, brincadeira. Bom, concordo total, acho que é um, chegamos numa época enquanto a América do Sul, embora a gente tenha a maior dificuldade de se reconhecer com a América do Sul, de discutir reforma política mesmo, essa democracia de coalizão, essa democracia que você, enquanto um governo que se diz de esquerda, compactua com todo mundo até você perder a sua identidade, até ninguém nunca mais votar em você, porque, enfim, a gente vê um capitalismo financeiro, as mídias não vão gostar de você, não importa quanto você governe para eles, etc. Então, acho que o Peru segue uma tendência que é brasileira, que é colombiana, que é argentina, que é até na Europa e são tempos, eu sou bem mais pessimista, são tempos bem horríveis de você discutir política, porque ao passo que o capitalismo avança e ao passo que, enfim, a direita vai tomando espaços no poder, você perde a força de discussão de uma reforma política e você vai ter que sentir o pêndulo do outro lado até você conseguir encontrar o meio termo. A esquerda vai demorar para voltar para o poder, é um golpe, é um atraso, mas vai demorar e quando demorar vai ser a oportunidade de você rediscutir toda essa identidade, ideologia na forma de governo. Bom, é isso aí. Só para finalizar, eu acho que nós devemos tomar as rédeas das nossas vidas, não ser controlados nem por governo, nem por corporações, nem por acordos econômicos, a gente tem que se unir para ter uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária. Então, acho que é dessa forma que a gente vai conseguir a verdadeira transformação. E, infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Obrigado a você que assistiu. No programa de hoje a gente falou sobre o Peru, as eleições peruanas e o Tratado Transpacífico. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha da mesma forma. E se inscreve aí no nosso canal, divulga no Face, no YouTube, onde você quiser. E até a próxima. Tchau. Todo poder para o povo.